Salve, rapa! Firmeza? Tô aqui na loja da Onda Sul pra mandar um recado pra vocês, centro do Capão. A loja está fechada, mas nós decidimos mandar pelo correio toda quarta e toda sexta os produtos pra vocês. Por quê? Porque nós somos um comércio de bairro, nós contamos com o apoio de vocês nesse momento, né? Tá muito difícil manter a loja fechada, muita gente criticando, mandando mensagem. Critica não, mas apoiando, né? Ferreira, por favor, mano, vai lá, abre a loja e tal. Mas nós temos que obedecer nesse momento e temos que precaver as pessoas também. Principalmente os clientes, certo, rapa? Não dá pra correr risco. O que nós vamos fazer, então? Eu e o David decidimos estar embalando os produtos toda quarta e toda sexta, né? Pra vocês, a gente na verdade vai despachar pelo correio nesses dois dias. E você pode estar comprando pelo site www.ondasul.com.br Ou pelo WhatsApp da loja 5870-7409 5870-7409 Ou pelo próprio site www.ondasul.com.br Por que nós estamos fazendo isso? Porque, mano, nós somos uma marca de bairro E várias pessoas dependem dessa marca. Tem um mano que faz adesivo, que tem família Tem um mano que faz o moletom E tem uma fábrica que tem 16 pessoas que trabalham Tem um outro que faz a camiseta Tem um outro que faz o boné A dona Clara, que a gente trabalha com ela há 20 anos Hoje é a filha dela que trabalha com a gente Então tem quatro funcionários lá que dependem também desse dinheiro Tem as roupas feitas artesanais E tem as mochilas novas, por exemplo Que é um fornecedor aqui do Jardim Jardim Bé, né? Que chama? Embu das Artes Embu das Artes É do Embu das Artes Eu sempre achei que era o Jardim Bé essa porra Jardim Irene Bom, Embu das Artes, Santo Eduardo ali no limite um do outro A gente tem as camisetas, rapaz, ó Pra você ver que trabalho da hora Essas camisetas são feitas à mão Uma a uma, mano Tá ligado? Com tecido totalmente diferente Você não vai encontrar esse tecido em nenhuma camiseta Pô, Ferraz, mas qual a importância disso? Valorizar o trabalho local Não é industrial Tá ligado? É uma produção feita uma a uma Peças feitas uma a uma Ó A costura feita uma a uma Os bonés artesanais também Tem um boné clássico que a gente faz há 20 anos, mano O mesmo boné, ó Esse boné aqui, ó Há 20 anos, todo costurado à mão Certo? Então tem gente por trás disso aqui Que vive exclusivamente do boné da Onda Sul Das roupas que fazem pra gente Né? Ou que uma grande parte da empresa dela Depende da gente Então a responsabilidade nossa Abrir É... Não abrir a loja Porque não pode abrir Mas mandar pela internet Tá bom? Então o Davi tá aqui, ó Embalando já os produtos Nossa, isso aí, rapaz Que a gente via, hein? Tomamos um banho de álcool em gel É Ó Pra tá aqui Passar álcool aí na mão, hein Passar álcool na mão A gente tá embalando os livros É... Muita gente ter perguntado Do livro Datilo... Olha o povo todo na rua Esse livro, ó O povo todo tá na rua Eu não entendo O presidente mandou Ó O presidente mandou O povo saiu pra rua, velho Você vê como que é Um bagulho de loucura Quando eu falo pra vocês Que não é exagero, ó Não é exagero Não para de passar carro E gente Tá ligado? E a gente deixou a loja fechada Bom, a gente vai mandar também O livro Datilógrafo do Gueto Ó Datilógrafo do Gueto Que é o meu livro novo Certo? Poesias, poemas E letras de músicas Muita gente Ia vindo ao lançamento Agradeço vocês que mandaram Pô, infelizmente Não vai ter o lançamento Mas aí eu autografei aqui, ó O marca página E a gente tá mandando Junto com o livro aí O marca página Pra quem comprar Pelo site da Onda Sul Tá bom? Por enquanto Único meio de venda Pelo site da Onda Sul Ou pelo site da Selopovo www.selopovo.com.br Que é a editora Que eu comando É a editora lá de Tapcirica Né, Davi? Eu comando essa editora lá de Tapcirica Certo? Os produtos da Comic Zone Tão na Amazon Mas também a gente tem aqui na loja Se você quiser pedir aqui Pelo site da loja Também você pode pedir Tá bom? Qualquer produto que você lê Da Comic Zone Como é a mesma A mesma São firmas irmãs, né? Como diz o Tiago Então você pode pedir por aqui também Nós temos artigos do movimento punk Temos livros exclusivos Como o Desterro Que é um livro meu Com o Alexandre de Maia Em nenhum lugar tem esse livro pra vender Só tem a gente Uma outra loja ainda tem Um pouquinho que sobrou Mas a maioria dos produtos É a gente que tem Tá bom? Então é um vídeo que Da minha responsa de fazer Porque tem muita gente envolvida Muita família envolvida É um micro negócio, né? Vamos falar micro Porque não é micro É um pequeno negócio, né? É um pequeno negócio A gente só tem uma loja Certo? Que fica aqui no centro do Capão Mas é uma loja feita com muito amor Com muito carinho Por isso que a gente Tá completando 20 anos Olha a vitrine Que bonita Tem um monte de quadro bonito aqui, ó A exposição do Camasso Que a gente fez Esses quadros também São todos de artistas da região Tá bom? São quadros de artistas da região São quadros que estão à venda aqui na loja Você pode fortificar o artista também Se você quiser mais detalhes do quadro Pelo WhatsApp Entra no nosso WhatsApp 5870-7409 E você não precisa pôr o 9 no começo Tá bom? Ó Quadro pesado do Camasso Esse aqui também é dele? Tá bem Nossa, é louco! Olha esse aqui Então aqui a gente tem produtos Que tem a ver com a quebrada, né Rafa? Produtos que são feitos aqui na quebrada A marca tem 20 anos Então eu precisava muito fazer um vídeo Nesse momento Requisitando aí o apoio de vocês Entra no site Mundasul.com.br Vê um produto que você goste Eu sei que tá difícil pra todo mundo também Esse é um momento complicado Mas a gente tem livro De repente você quer passar seu tempo aí na quarentena lendo A gente tem várias roupas diferentes Tem um adesivo também Tem um adesivo também A gente manda A gente manda tudo Pra você não sair da sua casa Tá bom? E eu queria agradecer os parceiros Da Onda Sul Nesse momento Que tão tendo a paciência De ver a loja fechada A gente tem muito produto pra chegar Que a gente mandou pra analisar Pros parceiros não correrem risco Né? Eu quero agradecer vocês Nesse momento também A compreensão Agradecer aos fiéis parceiros Que tão com a gente Né? Que é nesse momento Que a gente vê quem tava lado a lado Na construção da marca Montar uma marca de periferia Não é fácil Montar uma marca com cultura de rua Não é fácil Né? Nós estamos mantendo Nessa loja E esse estilo de vida Nossa Que a gente criou Com frases de respeito Com frases Né? De literárias Baseadas no meu trabalho E no trabalho de outros autores Também Outros desenhistas Que fazem parte da marca Então pra nós É muito importante E falar nisso Eu não posso terminar o vídeo Sem mostrar a camisa Ó Resistência Certo? O Pietro desenhou essa camisa Né? O Miller fez o designer E o Pietro desenhou essa estampa linda Aqui ó Esse cachorro louco Da Zona Sul Certo? Cachorro babando Nervosão Que parece um pouquinho com quem? Parece um pouquinho comigo Né? A frase dessa camisa Atrás aqui ó Paz a quem merece E aos que não Guerra Certo? Vocês que me acompanham aí no canal Sabem que não tem como viver de canal Ainda mais se você não fizer absurdos Não falar mal dos outros Essas coisas E muito pouco Tem que viver como com literatura Né? Literatura é uma coisa que eu amo muito Mas não tem como viver Então a gente vive das roupas E conto com a paciência de vocês De ter mostrado um pouquinho Dessa coleção A gente tem uma parede Totalmente destinada aos pichador Certo? Então é picho Grafite Arte Pintura Literatura Movimento do Rap Nacional Movimento Punk Movimento da Literatura Marginal Tudo junto aqui Inclusive saiu o novo CD do Maurício Né Davi? CD do Maurício DTS Boné do Maurício DTS Você só encontra aqui Rafa É o tipo de gangueira da Zona Sul Mano Você só encontra na loja Eu sempre sonhei Ter uma loja Pra vender artigo de verdade E aqui Eu realizei meu sonho Então espero que vocês façam parte desse sonho Se você não conhece A Onda Sul ainda A Onda Sul é uma marca criada Na periferia de São Paulo Em 1999 Tá bom? E a ideia sempre foi essa Fazer cultura de rua Cultura de periferia Tá bom? Bom, acho que já deu Deu o recado pra vocês aí Espero que a gente logo passe por esse momento Enquanto isso Você tem acesso a comprar a nossa literatura As coisas que a gente faz Esse movimento de resistência Direto aí pela internet Tá bom? Manda um abraço aí Davi Pra todo mundo Fala rapaziada Obrigado aí Passem álcool gel na mão E vamos que vamos Só acessar aí que a gente vê É nóis E nós vamos vencer rapaz Sabe por quê? Porque os putos odeiam poesia É nóis Fala rapaziada Fala rapaziada